Os seguidos dias de confrontos em Israel desestabiliza alianças no Oriente Médio. A sexta-feira foi mais calma, mas a situação continua tensa na região. Segurança reforçada. Para evitar tumultos, a polícia israelense bloqueou algumas ruas de Jerusalém e proibiu o acesso de homens com menos de 50 anos no complexo da Mesquita de Al-Aqsa. Liberado para rezas ontem, depois da retirada de câmeras e detectores de metal. Muita gente rezou em frente às barreiras. Houve alguns confrontos no final das orações, tanto em Jerusalém quanto na faixa de Gaza, onde um adolescente palestino morreu. Na Cisjordânia, um jovem tentou esfaquear soldados israelenses e foi morto. Já são duas semanas de violência. E o que começou como uma disputa religiosa acabou se tornando uma guerra política que, segundo analistas, pode desestabilizar toda a região. Por isso, o governo israelense e outros países aqui do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, trabalham nos bastidores para evitar que a crise que se iniciou aqui em Jerusalém se torne um problema global. Na Jordânia, manifestantes pediram o fim do acordo de paz com Israel, vigente desde 1994. A relação estremeceu depois do ataque à embaixada israelense no país no domingo. O segurança matou um jovem que invadiu o local e mais uma pessoa. A Jordânia pede o julgamento do guarda, que foi levado para Israel, e alega a legítima defesa. Para o analista Jared Steinberg, política e religião estão interligadas no Oriente Médio. E uma inflama a outra. A tensão pode prejudicar a aliança que Israel tem com os países da região. O governo tem que ser cuidadoso, porque se a violência aumentar, essa aliança está ameaçada. Afirma. Afirma. Afirma.